Música Muito mais pesado do que o King Kong Torrando pra caralho tipo Chet Chong Campeão na quinta série no Ping Pong Eu ia pro X-Men, nós índios que te long Compra dois dos grandes em vista da ca FIFA Sem ter raia no alto, ficava torando marimba Essa era minha vida, meu cotidiano Antes tinha recuperação pra passar de ano Assim eu fui crescendo com ódio no coração Louco dominado, mental escravidão Perdi vários amigos do convívio social Na atuação da profissão marginal Se é pra tocar no rádio e aparecer na TV Então que a censura não venha prevalecer Minha língua tá fiada como se fosse navalha Rima de rajada sempre com a alma lavada Sempre tracei meus planos, sei muita mirabolância O que me fez sem quem eu sou, eu aprendi na minha infância Que elegância, vaidade, não trazem felicidade Com as minhas amizades aprendi o que é humildade Levo a vida no blindão, nem vi o tempo passar Certas coisas no mundão, que o tempo te faz lembrar Milhares de recordações que me inspiram a rimar Nos lugares que as emoções me fazem querer voltar Nos domingos tarde de sol e o céu cheio de ca FIFA Pôr teu dedo com cerol pra deixar vá passar a vida De tardinha futebol, no gol, melhor da FIFA De noite bebê escola, de menor tu acredita A maldade na cabeça dos neguem vem desde cedo Pra viver na Babilônia tem que crescer sem medo E o segredo é o tempo que irá te revelar Dos que se for o eu lamento que estejam no bom lugar Eu vivo pra dar, orgulho é minha família Eles sempre apoiaram a minha correria Sinistro viver de rap aqui no Brasil Minha voz sempre sonhou em me ver no raljo Enquanto isso não acontece, nossa força prevalece O passado não se esquece, o sofrimento enriquece Minha meta tá traçada, subindo o degrau da escada Evolução é a parada, minha mente tá focada Já chega de pagar por tudo que eu fiz É melhor morrer tentando do que nunca ser feliz Certas paradas do passado eu não esqueço O moleque acreditava em mim mais do que eu mesmo Escora da sociedade se tornando referência Retrospectiva se tornando experiência Novos partideiros seguindo na cadência Manteir a mente aberta, essa é a minha ciência Mesmo com o passar dos anos não perdemos a essência As rimas que usamos é com toda a transparência De um passado, de hoje se faz presente Aos dez anos atrás tudo era diferente Pensamentos inocentes na mente de uma criança Independente da vertente, sonha que tu alcança Não te deixe por levar Mantenha seus pés no chão Tente se lembrar de que nada foi em vão 27 de setembro, dia de Cosme e Damião Geral correndo atrás de doce no bar do seu João Cada recordação me faz viajar no tempo Me lembro do campinho quando tava sem vento Bola de gutiavera, os neguinhos jogavam cem Quem vinha pesadão, no final saía cem Vou fazer o que? Se respeita pra quem tem Hoje é minha composição que me faz ir mais além Os fela saco tão vindo, tão vendo que eu tô sorrindo Mes rimas faço cuspindo, esculpindo o próprio destino Escrevo minha epopéia em cada verso que eu rimo Destrava travadamente e deixo descarregar Se acaba minha munição, são vários pentes pra trocar Que esteja em bom lugar, os que ficaram pra tentar Capotar, sem brincar, fica sem abandonar Sabe a hora de partir, porque o bicho vai pegar PSP, o MD, já voltava pra fuder Nas rimas improvisada, mostrava a terra SG Perdoa já, por tudo de ruim que eu fiz E vendo certa vida errada, pensava que era feliz Nunca tava bom pra mim, eu sempre tava querendo mais Preferia ouvir neguinho do que escutar meus pais Mas nada, aviso, logo, barra, é ouro e certo Foi naquela que me rapava, valeu, meu quebeto Sou a vida, a vida tá puro e zoometria E aí Legenda Adriana Zanotto